Olá a todos, como vão vocês? Tudo bem? Bom, algumas pessoas estão vindo aqui no meu direct me perguntando sobre o julgamento do pastor Fernando Aparecido e do pastor Joel Miranda. Julgamento esse, júri popular, que está acontecendo aqui em Salvador, no Fórum Rui Barbosa, faz aí dois dias hoje. Então ontem foram ouvidas aí as testemunhas de acusação, e hoje vão começar a serem ouvidas as testemunhas de defesa. Bom, algumas pessoas estão até me perguntando, o que o senhor acha? Os pastores serão condenados ou não serão condenados? Bom, isso é impossível de saber, só na sexta-feira que nós teremos aí a sentença. Condenatória ou Absolutória. Dois, do conselho de sentença, formado ali pelos sete jurados, do povo, escolhidos dentre o povo. Mas o que eu queria chamar a sua atenção? É que um réu que vai à júri popular, ele não é condenado ou absolvido, pura e simplesmente, por causa da repercussão de um fato. Porque aquele fato teve repercussão nacional, porque aquele caso foi exibido, por exemplo, em programas, como Linha Direta, em vários noticiários, e tem realmente, de fato, várias matérias, várias publicações, em vários jornais, em vários canais do YouTube, várias páginas no Facebook, no Instagram, perfis no Instagram, não é, não são esses fatores preponderantes ou determinantes para que aconteça uma condenação ou uma absolvição. Não é o fato da mãe, e nós entendemos isso, no seu desespero, na sua aflição, pela justiça, para que a justiça seja feita, para que os verdadeiros culpados pelo assassinato do seu filho, aos 14 anos de idade, queimado vivo, está comprovado aí, por perícia, de que ele foi queimado quando ele estava vivo. Mas não é o fato dessa mãe vir a público, estar em todos os telejornais, falando do caso, afirmando categoricamente de que os pastores são, de fato, os responsáveis, que vai definir o júri, pela condenação ou pela absolvição. Não, não é isso. O júri popular é um júri que obedece a todo um rito e também existe todo um procedimento onde são oportunizadas as partes a igualdade, a paridade de armas, ao mesmo tempo que o Ministério Público tem para apresentar ali as suas razões, os motivos pelos quais ele quer fundamentar o pedido de condenação dos réus. A defesa, por sua vez, também tem o mesmo tempo, ali, inclusive com réplicas, para poder apresentar a sua defesa. E, ao final, aquele que, diante do conselho de sentença, diante daqueles sete jurados, conseguir comprovar a sua tese, seja ela de defesa ou de acusação, é que vai convencer, naturalmente, através dessas provas ou da ausência dessas provas, os jurados e, depois, quando forem apresentados a eles os quesitos para que eles votem pela condenação, pela absolvição, então eles vão votar e a decisão final vai vir daí. Nós temos, inclusive, um caso aqui na Bahia, mais precisamente aqui em Salvador, e todos também devem conhecer sobre esse caso de grande repercussão estadual e nacional também, que foi da médica, a doutora Kátia Vargas, que havia sido acusada de ter perseguido com o carro em alta velocidade dois irmãos e eles terminaram batendo com a moto em um poste e morridos os dois. A mãe também via muito a público, expressava ali, externava o seu sentimento de dor, muito natural, de justiça, o clamor da sua alma por justiça, mas, diante do júri, ficou ali comprovado pelas provas de que e convenceu os jurados pela absolvição da médica e ela foi absolvida. Salve o melhor juízo, não me falo a memória, esse julgamento foi até anulado, foi feito um outro, onde foi mantida a decisão, ou foi anulado e feito outro e mantido, ou não precisou fazer outro. Eu lembro que a defesa recorreu, a melhor acusação recorreu, mas foi mantida a decisão. Então, é isso que eu teria para falar nesse momento. Não estou acompanhando presencialmente o júri, gostaria muito de ter ido, mas foram distribuídas senhas, fiz algumas senhas em datas anteriores, até o dia 18, melhor, no dia 18, terça-feira desse mês. Eu não tinha esse conhecimento, estava acompanhando, procurando, qual seria a forma para que eu pudesse acompanhar presencialmente esses quatro dias de júri. Infelizmente, quando eu vim ver, quando eu consegui alguma informação oficial, já tinha passado da data, e, por essa razão, como o cadastro é feito previamente e só entra com a senha, então, infelizmente, eu não pude acompanhar o júri. Paciência, gostaria muito, queria muito, estar aqui trazendo mais informações para vocês, mas, infelizmente, não vai ser possível. Então, vou me restringir a falar sobre o que eu penso. Então, eles serão ou não serão condenados? Só na sexta-feira nós teremos aí uma decisão, tá bom? Vamos aguardar até lá e que a justiça seja feita. Que, se eles forem, se for comprovado que eles foram os responsáveis, que sejam unidos, condenados nos vigores da lei. Se não, se for comprovada a inocência dele ou se a acusação não conseguir, através do Ministério Público e assistentes de defesa, assistentes de acusação, não conseguirem comprovar que eles são culpados, infelizmente, eles serão absolvidos e é assim que diz a lei, é assim que deve ser feita a justiça. Hoje nós estamos de um lado, amanhã poderíamos estar de outro e vice-versa. Então, precisa-se aceitar os procedimentos, os trâmites procedimentais, tudo dentro do que constitui, no caso aí, a ampla defesa e o contraditório. No caso do júri, ainda mais, plena defesa, não é nem ampla, é plena defesa, que é oportunizada as partes, tá bom? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.